Fala, galerinha da terceira série. Hoje nós vamos para mais um capítulo da nossa matéria de Química 2, que é o capítulo 8, continuando o nosso assunto de estequiometria. Já são três capítulos só falando de estequiometria, uma matéria muito importante, é uma matéria que normalmente vocês costumam ter muitas dúvidas, porque envolve muitos cálculos, envolve muita matemática, e isso acaba dificultando um pouco na hora de vocês estudarem. Então, temos aí três capítulos dedicados apenas ao assunto da estequiometria, mostrando a importância que esse assunto tem no estudo da química. Então, a gente segue para mais um capítulo de Química 2, falando sobre estequiometria. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Sara, sou professora de Química das Unidades do Força Máxima de Laranjeiras e de São Gonçalo, e estamos aqui então para mais uma aula, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reagentes em excesso e reações consecutivas. Então, na nossa primeira aula de estequiometria, do capítulo 6, a gente falou sobre estequiometria comum, os casos gerais de estequiometria. No capítulo 7, a gente falou sobre grau de pureza dos reagentes e rendimento, que são dois assuntos específicos de estequiometria. E hoje a gente vai falar sobre mais dois assuntos específicos de estequiometria, que é reagente em excesso e reações consecutivas. Então, vamos lá para a nossa aula. Muito bem. Vamos falar primeiro sobre as reações com reagentes em excesso. Quando a gente realiza uma reação, os reagentes podem não ser dispostos nas suas quantidades exatas, ou seja, nas suas quantidades estequiométricas, o que vai gerar um excesso de um deles. Então, às vezes, quando a gente faz uma reação, a gente não coloca a quantidade exata de reagente necessário. Às vezes, eu coloco um pouquinho a mais de um dos reagentes. E aí, quando eu coloco um excesso, parte daquele reagente não vai reagir, vai sobrar no final. Certo? Porque justamente eu coloquei excesso dele. Então, esse reagente, que a gente chama de reagente em excesso, ele não vai ser consumido totalmente na reação. Por quê? Porque se eu coloquei uma quantidade além da necessária, uma parte dele vai ficar não reagida no final. Certo? Então, os cálculos que a gente vai fazer envolvendo reagentes em excesso, eles sempre vão estar baseados no reagente que está em menor proporção, que a gente chama de reagente limitante. Então, aquele reagente que não estiver em excesso, que é o reagente que está em menor proporção, ele a gente chama de reagente limitante. E ele vai ser o reagente que a gente vai utilizar para fazer os cálculos. Por quê? Se eu uso um reagente que vai sobrar no final da reação para fazer os cálculos, eu vou estar obtendo uma quantidade de produto errada. Eu vou estar obtendo uma quantidade de produto em cima de uma quantidade que não reagiu completamente. Então, para poder obter a quantidade de produto correta nesses cálculos, eu tenho que utilizar como base o reagente limitante, e não o reagente em excesso. Beleza? Porque o reagente limitante é aquele que é totalmente consumido na reação. Então, ele vai me dar um resultado correto. Beleza? Aí, aqui, só um exemplinho para dar para vocês. Coloquei um exemplo aqui de uma reação entre as salsichas e os pães, certo? Para fazer cachorro-quente. Então, quem é o reagente da minha reação? É a salsicha e o pão. E o meu produto é o cachorro-quente, certo? Se vocês olharem bem, quantas salsichas eu tenho? Quantas salsichas eu coloquei para reagir? Coloquei para reagir cinco salsichas. Quantos pães eu coloquei para reagir? Eu coloquei quatro pães. Então, olha só. Os pães, eles estão em menor quantidade em relação à salsicha, certo? Então, quem é o meu reagente em excesso e quem é o meu reagente limitante? O pão é o meu reagente limitante porque, proporcionalmente, ele está em menor quantidade. E as salsichas são os meus reagentes em excesso. Olha aqui o nosso produto. Eu, com quatro pães e cinco salsichas, eu consigo fazer quatro cachorros-quentes, né? Eu não consigo fazer cinco porque eu teria que ter mais um pão e eu não tenho. Então, com quatro pães e cinco salsichas, eu só consigo fazer quatro cachorros-quentes. E vai sobrar no final o quê? Uma salsicha, que é o excesso do nosso reagente, certo? Então, observe que o produto que a gente obteve, ele está relacionado proporcionalmente com o reagente limitante e não com o reagente em excesso. Por isso que, para a gente fazer os cálculos de estequiometria contendo reagentes em excesso, eu preciso utilizar como base o reagente limitante e não o reagente que está em excesso. Show, gente? Isso é só um exemplo mais didático para vocês entenderem como que funciona essa questão dos reagentes em excesso e dos reagentes limitantes, ok? Vamos lá, então, para o nosso exemplo. Novamente, estou usando aqui como exemplo uma questão presente na apostila de vocês. Para fazer o exemplo de reações com reagentes em excesso, eu usei o exemplo da questão 3 dos exercícios conceituais do capítulo 8 de vocês, ok? De química 2, né, gente? Então, essa questão é a questão da FATEC e eu adaptei porque eu acho que era uma questão de múltipla escolha. E aqui a gente não vai fazer múltipla escolha, a gente vai fazer o cálculo bonitinho mesmo. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação entre monóxido de carbono e hidrogênio, conforme a equação química a seguir. Então, monóxido mais 2 hidrogênios dando o metanol. Supondo o rendimento de 100% para essa reação, quando são adicionados 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de hidrogênio, devemos afirmar que o reagente em excesso e a massa máxima em gramas de metanol formada é... Então, olha só. A questão te deu. O quanto foi adicionado do monóxido de carbono e o quanto foi adicionado de hidrogênio? E ele está perguntando qual dos dois está em excesso e qual é a massa que eu consigo produzir de produto, ok? Ele te deu já as massas molares na questão, então, tudo suave. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Descobrir quem é o reagente em excesso. Para isso, a gente vai fazer uma regra de 3 relacionando os dois reagentes dados na questão. Só lembrando que aqui eu não precisei me preocupar com equação e nem com balanceamento, porque já está tudo dado na questão, né? Então, aqui primeiro eu preciso descobrir o reagente em excesso. Então, para poder descobrir quem é o meu reagente em excesso, eu tenho que relacionar os dois reagentes para saber qual dos dois que está em quantidade maior do que é necessário. Para isso, eu vou escolher um deles para eu utilizar como informação e o outro vai ser a minha incógnita, beleza? Então, por exemplo, ele te deu a massa dos dois. Ele te deu 336 gramas desse, do monóxido, e 60 gramas de hidrogênio. Então, eu vou escolher um dos dois para usar a massa que foi dada e o outro eu vou colocar como se eu não soubesse a massa, que foi adicionada. Eu quero descobrir, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos relacionar os dois reagentes. Pela equação química, eu sei que eu tenho 2 mols de hidrogênio para 1 mol de monóxido. Agora, eu vou transformar isso para massa. Você vai ficar 2 vezes 2 gramas de hidrogênio, que é a massa molar aqui do hidrogênio, multiplicado pela quantidade de mols que está presente, né? Está para 28 gramas de monóxido, que é a massa molar do monóxido. Aí, agora, eu vou utilizar... Vou devolver, porque eu quero saber, né, quanto de monóxido que eu precisaria para reagir com os 60 gramas de hidrogênio que foram colocados na reação. Então, eu sei que foi colocado na reação 60 gramas de hidrogênio. Eu quero saber quanto de monóxido que eu precisaria para reagir com essa quantidade toda aqui de hidrogênio. É isso que eu quero saber. Vamos fazer a regra de 3, então. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4x igual a 28 dividido por 60. 28 dividido por 60 dá 1.680. Dividido por 4, que o 4 passa para cá dividindo, vai dar 420 gramas de monóxido de carbono. Então, olha só. Para eu reagir 60 gramas de hidrogênio, eu preciso de 420 gramas de monóxido de carbono. Mas quantos gramas de monóxido de carbono que eu tenho disponível? Eu tenho só 336 gramas disponível. Eu não tenho 420 gramas. Então, o que eu adicionei de monóxido na reação está em menor quantidade do que eu preciso para reagir com a quantidade total de hidrogênio. Logo, ou seja, para reagir os 60 gramas de hidrogênio colocados na reação, seria necessário 420 gramas de monóxido. No entanto, foi colocado na reação apenas 336 gramas de monóxido de carbono. Logo, quem é o meu reagente limitante? Monóxido de carbono é o reagente limitante. E o hidrogênio é que está em excesso. Então, por quê? Gente, novamente, para reagir a massa total de hidrogênio que eu coloquei, eu preciso de uma quantidade maior de monóxido do que eu tenho disponível. Então, quem é que, proporcionalmente, vai estar em menor quantidade para a reação? Monóxido de carbono. E o hidrogênio está em quantidade a mais do que eu preciso. Ele está em uma quantidade além do que eu preciso. Então, o hidrogênio é meu excesso. Monóxido de carbono é meu limitante. Quem que eu vou usar, então, para descobrir o produto, a quantidade de produto que foi produzida? Eu vou usar a massa do monóxido, porque ele é o limitante. Não posso usar a massa do hidrogênio, porque o hidrogênio tem excesso, certo? Então, vamos lá. Segundo passo, calcular quanto foi obtido do produto. Para isso, vamos relacionar o reagente limitante com o produto. Então, quem é o meu reagente limitante? É o monóxido. E o produto é o metanol. Então, eu vou relacionar os dois. Um mol de monóxido está para um mol de metanol. 28 gramas de monóxido, que é a massa molar, está para 32 gramas de metanol, que é a massa molar do metanol. Então, 336 gramas de monóxido, que é o quanto eu adicionei na reação e que vai ser totalmente convertido em produto, está para x gramas de metanol. Ah, outra coisa. Lembrando que aqui o nosso rendimento é 100%. Então, eu não estou precisando me preocupar com cálculos de rendimento. Beleza? Então, aqui, ok. 28 vezes x igual a 336 vezes 32, né? Então, é isso aqui que a gente tem aqui. 336 vezes 32 dá 10.752. Dividido por 28, eu tenho, então, 384 gramas de metanol. É a massa máxima a ser formada desse produto. Então, quem é o meu reagente em excesso? Que era a pergunta, a primeira pergunta que ele fez. É o hidrogênio. A gente já viu como faz esse cálculo. Qual é a massa máxima em grama de metanol que eu consigo obter? 384 gramas. Porque é a massa que vai ser produzida a partir da reação de todo reagente limitante. Ok? Então, é assim que a gente vai proceder nos cálculos de reagentes em excesso. Primeiro, eu preciso descobrir quem é o reagente que tem excesso e quem é o limitante. E depois, uma vez que eu sei quem é o excesso que é o limitante, eu vou usar a quantidade do reagente limitante para descobrir o quanto de produto que eu consegui produzir. Show? Bem simples. E agora, a gente vai, então, para o nosso último assunto, que é o assunto das reações consecutivas. Para fazer o exemplo das reações consecutivas, eu peguei a questão 11. dos exercícios contextualizados de vocês. Que é uma questão da ESPSEX. Essa questão diz o seguinte. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve três etapas reacionais consecutivas. Que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Então, ele já te avisou que as equações não estão balanceadas. Então, o que são as reações consecutivas? São várias reações em sequência. Eu tenho uma primeira reação que vai gerar um produto, que na segunda reação vai ser o reagente. E aí, ele vai reagir com outra coisa que vai gerar um outro produto, que na minha última etapa vai ser reagente. Aí, ele vai reagir com outra coisa para poder gerar o nosso produto. Então, observe. Olha só. Etapa 1. SO8, que é o enxofre, mais oxigênio, produzindo o SO2. O SO2, na segunda etapa, é o meu reagente, né? Porque são reações consecutivas. Então, aqui, ó. O SO2 vai reagir com oxigênio para produzir o SO3. E aí, então, agora. O SO3, como são reações consecutivas, ele vai ser o meu reagente na última etapa. Então, SO3 mais água, eu vou ter o ácido sulfúrico, que é o que eu quero obter no final. Beleza? Considerando as etapas citadas, e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%, então, a massa de enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é ótima. Então, aqui, ó. A gente tem as etapas envolvidas. Eu tenho quanto eu produzi de ácido sulfúrico. E eu quero saber quanto que eu preciso de enxofre para produzir aquela quantidade de ácido sulfúrico. Vamos começar, então, a resolver a questão. O primeiro passo, já que a equação não está balanceada, é fazer o balanceamento da equação. Eu vou fazer bem rapidinho aqui, porque, novamente, só para lembrar vocês, o assunto de balanceamento de equações químicas está bem explicadinho no vídeo do capítulo 6. Então, se vocês quiserem revisar esse assunto e estudar esse assunto sobre balanceamento de equações, eu aconselho que vocês assistam o vídeo do capítulo 6, que lá está tudo explicadinho, tudo bonitinho, para vocês irem acompanhando e estudarem esse assunto. Aqui a gente vai mais rapidinho. Na etapa 1, quem não está balanceado? A gente não está balanceado ali o nosso enxofre. Eu tenho 8 mols de enxofre antes e 1 mol depois. Então, aqui eu vou multiplicar por 8, né? E aí, quando eu multiplicar aqui por 8, eu vou também precisar balancear o oxigênio. Aí vai ser só multiplicar aqui por 8 também, ó. Está balanceado. Aqui eu tenho 8 enxofres desse lado, 8 enxofres desse. E aqui eu tenho 16 oxigênios desse lado e 16 oxigênios desse. Balanceado. Vamos para a etapa 2 agora, ó. Balanceamento da etapa 2. Eu vou multiplicar o SO2 e o SO3 por 2, ó. Por quê? Quando eu faço isso, ó, eu tenho 2 mols de enxofre desse lado, 2 mols de enxofre desse lado. Aqui eu tenho 2 vezes 2, né? 4 mols de oxigênio, com mais 2 mols de oxigênio, 6 mols. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 mols também. Então, eu tenho 6 mols de oxigênio antes, 6 mols de oxigênio depois. E aqui na etapa 3, já está balanceado. Eu tenho 4 mols de oxigênio antes, 4 mols de oxigênio depois, 1 mol de enxofre antes, 1 mol de enxofre depois, e 2 mols de hidrogênio antes, 2 mols de hidrogênio depois. Então, balanceado. Balancei tudinho. Agora, qual o próximo passo? Agora que eu já balanceei as reações, eu preciso somar as reações consecutivas. Por quê, gente? Olha só. Quem que eu quero relacionar? Eu quero relacionar o enxofre, que é o S8, com o ácido sulfúrico. Só que eu não tenho uma única reação química que relacione essas duas coisas. O ácido sulfúrico, ele está presente na etapa 3 e o enxofre na etapa 1. Eu não tenho uma reação única, né? Que mostre qual é a relação do enxofre com o ácido sulfúrico para poder fazer os cálculos. Para isso, então, eu preciso somar essas reações. Porque aí, no final, eu vou obter uma única reação com a relação entre o enxofre e o ácido sulfúrico. Esse é o meu objetivo. Então, é necessário somar as reações a fim de obter uma única reação que relacione o reagente e o produto abordado da questão. Então, eu vou começar somando as duas primeiras reações, que é a etapa 1 e a etapa 2. Então, vamos lá. Somando primeiro as etapas 1 e 2, então, eu tenho aqui a etapa 1. S8 mais 8O2, dando 8SO2. E a etapa 2, 2SO2, mais oxigênio, dando 2SO3. Para eu poder fazer a soma correta, eu preciso cancelar o que é produto na primeira reação com o que é reagente na segunda reação, porque são reações consecutivas. Então, eu tenho que cancelar o SO2. Esse SO2 aqui tem que cortar com esse SO2 aqui. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa reação de baixo por 4. Por quê? Se eu multiplico a reação de baixo por 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu consigo cortar os dois. Vamos fazer isso? Então, eu multipliquei a reação de baixo por 4, o que eu vou obter isso aqui. 8SO2 mais 4O2, dando 8SO3. Agora, tranquilo. Agora, eu já posso cortar. Vou cortar os dois. 8SO2 com 8SO2. O que sobrou? Sobrou o S8 nos reagentes. Sobrou 8 mais 4 oxigênios nos reagentes, que dá 12 oxigênios. E sobrou 8SO3 nos produtos. Então, é isso que eu vou escrever. Soma S8 mais 12 oxigênios, dando 8SO3. Então, elementos de lados opostos se cancelam, elementos do mesmo lado se somam. Como os oxigênios estão nos reagentes, eu vou somar os dois. Vai dar 12. O SO2, aqui em cima, ele estava no produto e aqui embaixo estava no reagente. Por isso que a gente cortou os dois. Certo? Então, a soma vai dar S8 mais 12O2, dando 8SO3. Acabou? Não acabou, não. Por quê? Eu ainda tenho a terceira etapa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa soma aqui e vou somar com a terceira etapa. Então, vamos lá. A soma que eu obtive antes, S8 mais 12O2, dando 8SO3. Eu vou somar com a etapa 3, que é SO3 mais a água, dando o ácido sulfúrico. Novamente, eu tenho que cortar esse SO3 aqui com esse SO3 aqui. Por quê? Porque ele é produto na primeira reação e reagente na segunda. Então, eu tenho que cortar os dois. Para cortar os dois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a reação de baixo por 8. Porque aí, multiplicando por 8, vai ficar 8 aqui. Eu corto 8SO3 com 8SO3. Multiplicando a de baixo por 8, eu vou achar 8SO3 mais 8 águas, dando 8 ácido sulfúrico. Aí, agora é só cortar, né? Cortei o SO3 com SO3 e vou somar o que sobrou da reação. O que sobrou nos reagentes? Nos reagentes, sobrou o S8 mais os 12 oxigênios mais as 8 águas, correto? E nos produtos, o que sobrou foi o 8 ácido sulfúrico. Então, a minha soma final vai ficar S8 mais 12 oxigênios mais 8 águas, dando 8 ácido sulfúrico. Beleza. Já tenho a minha reação única relacionando enxofre com ácido sulfúrico, que era exatamente o que eu precisar para resolver a questão. Agora, é só a gente encontrar o que é pedido no problema. Com a equação química da soma de todas as etapas, o problema agora é de estequiometria simples. Eu quero saber, tendo uma quantidade, uma certa quantidade de ácido sulfúrico, quanto que eu preciso do enxofre. Então, agora é de estequiometria simples. Eu vou relacionar enxofre com ácido sulfúrico. Vai ficar 1 mol de enxofre para 8 mols de ácido sulfúrico. Transformando isso para a massa, vai ficar 256 gramas de S8, que é o que vale a 1 mol, a massa molar do S8. Isso está para 8 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico. 98 gramas é a massa molar do ácido sulfúrico, 8 vezes, porque são 8 mols, certo? 8 vezes 98 gramas. Quanto que eu tinha de ácido sulfúrico que foi obtido? 49 gramas. Isso aqui foi dado na questão para a gente. A questão disse que foi obtido 49 gramas de ácido sulfúrico. E aí, a quantidade de enxofre que eu vou precisar para obter essa quantidade é o meu x. Agora, eu só vou fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar 8 vezes 98, vezes x, igual a 49 vezes 256. Aí, aqui, 98 vezes 8 dá 784x, igual a 12.544. E aí, então, x é 12.544 dividido por 784, que vai dar 16 gramas de S8. Então, opa, S8 aqui, 16 gramas de S8 é quanto eu preciso colocar de enxofre para obter 49 gramas de ácido sulfúrico, que era o que foi perguntado na questão. Beleza, gente? Então, qual é o segredo das reações consecutivas? Somar todas as etapas a fim de obter uma única reação que relacione o reagente que foi dado com o produto que foi dado, que foi o que a gente fez aqui. Uma vez que eu tenho essa equação química única, que representa todas as etapas, aí o problema é de estequiometria simples. Aí vocês resolvem com os que a gente viu, tanto na aula do capítulo 6, quanto na aula do capítulo 7, certo? Então, aí já é um problema de estequiometria simples mesmo, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula, uma aula bem curtinha, dois assuntos bastante importantes. Novamente, reforço a necessidade de vocês fazerem exercícios. Os exercícios, vocês têm vários exercícios na apostila. A gente faz aqui na aula alguns exercícios, né? Eu sempre tento fazer alguns exercícios da apostila com vocês, para vocês verem como resolve e tentarem resolver os outros. Então, é muito importante que, nesse momento, vocês façam os exercícios. É uma matéria que exige muito treino, exige muito cálculo. Então, é importante que vocês treinem fazendo esses exercícios. E reforço a importância de vocês tirarem as dúvidas desses exercícios nas aulas online, que é o momento que vocês têm contato com o professor, certo? Nessa quarentena. Então, espero que a aula tenha sido proveitosa, que a aula tenha sido esclarecedora. A gente se vê, então, na nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau, galera. Beijo em todos.